Em março deste ano, a balança comercial que registra valores das importações e exportações fechou com um saldo positivo de 2 bilhões de dólares. Isso significa que no mês passado, as exportações brasileiras foram maiores que as importações. As exportações bateram recorde no mês de março e fecharam com 20 bilhões e 900 milhões de dólares. Um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque foi para produtos básicos como algodão e petróleo brutos e soja em grãos. Os principais compradores do Brasil foram os países da Ásia e os Estados Unidos. Neste último mês, nós notamos o aumento das exportações brasileiras para outros países na região asiática, como por exemplo a Índia. As exportações brasileiras para a Índia cresceram mais de 130% em março deste ano em comparação com março do ano passado. Outros países de destaque na região asiática são Filipinas e Taiwan e produtos são os mais diferenciados. As importações também foram recorde em março. Fecharam o mês com 18 bilhões e 900 milhões de dólares. Esse valor representa um aumento de 1,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os produtos mais comprados pelos brasileiros foram bebidas, tabaco, remédios, roupas, alimentos e automóveis.